Música Olha que interessante gente, entre a cidade de Ibitura de Minas e a cidade de Santa Rita de Caldas Nós encontramos na beira da estrada uma pessoa que dá muito valor a animais E ele então colocou aqui na sua fazenda esse elefante, essas garças Mais garça Um rinoceronte Mais garça E lá no fundo uma girafa Ali estão então as réplicas da girafa E um camelo ou um dromedário? E aí? Camelo né? Aqui gente, temos o leão Mais uma garça E o camelo E a girafa E eu acho que esse aqui é um alce Mais um elefante E eu acho que é uma rena lá no alto Mas olha que pedra linda que eu encontrei no meio daquela montanha lá Para vocês terem uma noção do tamanho daquilo E está bem longe de onde eu estou Região montanhosa de Minas Gerais Lugar agradabilíssimo por sinal Olha que lugar mais gostoso na beira da estrada Paramos para comer goiaba Agora é época de goiaba Então vamos aproveitar Doce Como mel Quase Olha só que lagido mais bonito Para quem gosta de asa delta Eu creio que dali dá para saltar O parapente Está vendo que lindo? Olha só Muito bonito mesmo E aí pessoal O que é isso aqui que eu estou filmando? Cocô de vaca Olha lá Cocô de vaca fresquinho Acabou E saí da bichinha Olha lá Aí o cara fala assim Ai que nojo Nojo nada gente Meleca Patê de De mato A carne Ninguém reclama né Isso aí é patê de mato Olha lá Patê de mato Está vendo E por aí vai Está parecendo um patê de azeitona Aqui ninguém reclama também Coisa mais linda do mundo Vai Deixa a gente ouvir Deixa a gente ouvir É passar logo É chuva de verão Não A tendência é aumentada Essa banana está cheia E aí Não vou colocar Não vou colocar no círculo Mas eu venho Não vou colocar no círculo 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 Mas eu venho Obrigado.